O cara que eu vou fazer isso, porque como eu tenho as mãos, não tem ninguém doer isso aqui, né? Eu falo, vocês vão falar, a mensilha, as modências, entendeu? Vocês vão fazer um passado, um novo passado para todos vocês, onde vocês vão encontrar novas pessoas, e não esqueçam da vida aqui, não. Vão ficar prato dentro das cores, mas o seguinte, a vida vai ser levado, o nosso passado, o sistema é essa, quando você termina isso do médico, vai entrar na faculdade, outras pessoas, outras amizades, mas isso não vai ser, porque você vai perder a velha transidade, o seu contrário. Quando você, daqui a 7, 8 anos, 10 anos, ao descartar, ou seja, não tem trabalho, ou seja, em hospital, a deslocar, 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 a deslocar e a outra coisa mais, mas não vai encontrar, a deslocar, isso aqui vai ser o aluno, pode ter a honra. É uma filosofia, muito importante, que eu acho que vocês não conhecem, está certo? A vida é dela, e a filosofia é o aluno, o aluno tem, que é uma filosofia bastante própria. Eu odeio de foco. E essa filosofia, se você pensar, você vai longe, pense um pouquinho nisso, e não esqueçam, tá, que o curso que vocês viveram aqui, o curso que foi importante para a gente, vai ser muito importante. Por quê? Porque vocês estão crescendo. Então, sempre formados, e a solidariedade que a gente conquista, a solidariedade para sempre. Pode contestar, e nos Estados Unidos, na Espanha, em Zé, ou o povo, a gente não requer, o Canadá não era, não era, não era, não era isso. Como vocês, na parte de vocês, eu falo, e também, se eu disse, na parte de vocês, todos também, todos. Então, essa lembrança, é que é importante na vida da gente. Eu tive amigos, companheiros, na festa, é que a gente encontra alguns aqui, eu já falo, a outros sempre, mas faz parte da minha vida, agora que eu sou. E aí, ficaram, caralho! E aí Valeu, Paltura! Daqui daquela comunidade! Daqui da comunidade!